A gente pensando aqui nessas cinco fases do luto, primeiro negação, isolamento, segundo a raiva, terceira a negociação, quarta a depressão, quinta aceitação, que a gente perceba que ao longo da vida quando nós temos qualquer problema de decepção, decepção seja amorosa, seja no trabalho, seja uma decepção nos empreendimentos, que você tinha uma expectativa e não chegou lá, você também pode passar por essas fases do luto, você pode ir da negação, não quero ver esses números, não quero ver essa tal pessoa, não quero ver essa situação, quero beber, tomar bebida alcoólica até eu não me lembrar mais. Ah, eu quero usar drogas, algumas pessoas entram por conta dessa fase da negação, procuram alternativas nas drogas, em uma vida tendo risco, muitas vezes risco de contrair doenças sexualmente transmissíveis, com um certo comportamento mais promíscuo, quero ter relação com todo mundo sem pensar em mais nada. Enfim, o ser humano é extremamente criativo e para conseguir viver essa fase do luto, da negação, muitas vezes as pessoas passam, cada uma tem um certo tipo de reação. Então, depois vem a raiva, a pessoa nesse momento de raiva também pode ter reações diferentes, algumas pessoas mais expansivas para fora, outras pessoas mais introspectivas para dentro, na fase da negociação, a pessoa tem uma abertura maior para a realidade, para conversar com outras pessoas, para fazer oração, mas muitas vezes quando não vem os resultados como ela gostaria, pode passar aí nesse momento pela depressão. E aí nessa fase, em qualquer uma das fases, se você, amigo, parente, ente querido, percebe que essa pessoa está tendo as suas dificuldades, você pode aconselhá-lo, procurar ajuda, você também tem uma boa formação e também encaminhá-lo para um profissional de saúde que seja capacitado para ajudar, para um psicoterapeuta, psicólogo, médico, psiquiatra, para algum profissional de saúde que vai trabalhar todas essas dimensões, tá certo? Para que a gente chegue a essa fase quinta, que é da aceitação da realidade, que a gente saiba trabalhar os dados que nós temos. Hoje em dia, com a filosofia histórica em alta, que a gente possa aprender com eles a encarar a realidade e assumir as responsabilidades aí pelos nossos atos. Um abraço!